Gente, a polícia apreendeu um pé de maconha, veículos de luxo e mais muita maconha chamada de gourmet em uma mansão aqui do Paraná. O Fábio Guilhem. Tava tudo errado, né? Conta pra gente, alguém foi preso nessa história? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Sim, um rapaz de 29 anos, um empresário aqui de Maringá, foi preso em flagrante com toda essa droga na mansão dele aqui em Maringá. E, Riva, quando os policiais chegaram na casa, eles foram encontrando drogas pra tudo quanto é lá dentro da residência. Um cão farejador da DENAR, que é a Divisão Estadual de Narcóticos aqui da cidade, conseguiu aí localizar vários tipos de entorpecentes pela residência. Dentre eles, êxtase e maconha gourmet, que a polícia chama, que é a maconha líquida, que custa três vezes mais do que a maconha tradicional. Além disso, os policiais encontraram também um vaso perto da piscina da casa com um pé de maconha, um pé muito grande, inclusive, de maconha ali na residência. Encontraram também dois mil reais em espécie, tudo dinheiro trocado, balanças de precisão e vários objetos que configuram o tráfico de drogas. Além disso, dois veículos de luxo, um carro e uma moto, foram apreendidos também e encaminhados todos para a delegacia aqui de Maringá. O homem de 29 anos vai responder criminalmente por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele já estava sendo investigado. Ele seria um fornecedor de drogas para o mercado de alto padrão, que eles chamam aqui em Maringá, que são pessoas com maior poder aquisitivo financeiro aí, né, Riva?